A graça e a paz do Senhor Jesus, povos e nações do Deus Altíssimo sobre todo o globo da terra, nesse dia glorioso, majestoso, dia que se chama hoje, bom dia, nesse dia glorioso que aguardamos todo o bem de Deus, o Deus que nos dá tudo o que precisamos e necessitamos, e ainda alegra nosso coração com a bênção deixada, a obediência a todas as leis e as graças infinitas do Deus Altíssimo sobre a nossa vida, o ensinamento e a manifestação de todo o bem que Jesus manifesta em carne, o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós, se manifesta em nós nesse dia glorioso, em um sol resplandecente ao meio-dia, a tarde e a chuva que se prepara para molhar a terra, o orvalho que desce sobre o coração de Deus e desce sobre o homem para molhar toda a terra e a semente já implantada, eclodindo no tempo exato de Deus, as fontes de águas e tudo o que está acontecendo, e a divisão sobre a terra em tudo o que Deus está fazendo, nesse dia glorioso, majestoso e resplendoroso que se manifesta, a glória de Deus sobre os filhos de Deus em Cristo Jesus, esse dia poderoso, glorioso, majestoso, aonde se faz o seco e o molhado, aonde se faz o alegre e a felicidade, aonde se faz a tristeza que logo chega a alegria, o Deus poderoso que envia seu filho com grande alegria e felicidade, aleluia, e vem em revelação a palavra do Senhor nesse dia para todo bem, Romanos 2, versículo 1 a seguir, portanto é inexcusável quando julgas o homem, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo, naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas faz o mesmo, e bem sabemos que o juízo de Deus é segunda a verdade sobre os que tais coisas fazem, e tu, ó homem que julga os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escapará o juízo de Deus, ou despreza tu as riquezas da sua beniguidade, paciência e longaminidade, ignorando que a beniguidade de Deus te leva ao arrependimento, mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, em tesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juiz de Deus, qual recompensa o qual recompensará cada um segundo as suas obras, e sabe a saber a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção, mais indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal primeiramente do judeu e também do grego, glória, porém, honra e paz qualquer que faz o bem primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoa, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também envelhecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados, porque quando os gentis que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando-os juntamente com a consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o Evangelho, aleluia, aleluia, aplanados o caminho, ouvindo, entendendo e compreendendo a grandeza do Deus Altíssimo, aleluia, recebendo o poder de Deus de mudar por escolha do bem, em Jesus Cristo, amém, aleluia, aleluia, aos povos, nações, em todo o globo da terra, ao pedido e ao ser ouvida, ao pedido e ser ouvido, ao pedido e ser atendido, aleluia, ao Deus soberano, de todo o bem, de benedidade, o trono maravilhoso do Deus Altíssimo, aleluia, agradeço também que aqueles que desejam e vão trazer as premissas e ofertas, a sua escolha e vontade, a transcrição do canal está ao sexto, faça e receba toda a multiplicação, do dar e receber, em todo o universo, em tudo que é bom e perfeito e glorioso, em toda necessidade suprida, e alegria no coração, aleluia, 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 até a próxima! Tchau.